E vamos para a largada! Ninguém fala com ninguém, senhoras e senhores, com imagem diretamente da pista. Na baliza de número 1 temos Animal Estreio, na baliza 2, Animal Russo. Na baliza de número 3, Animal Glenhead. Foi dada então a largada para o quinto paro de nossa programação. Russo já dormi na ponta. Na primeira posição nós temos o Animal Russo, na segunda posição... Já aplicando Glenhead. Nós temos Glenhead. E na terceira posição ficando o Animal Estreio, que partiu de primeira baliza. Uma briga boa neste momento, Animal de número 3. Animal Glenhead assume a ponta, com dois suques de vantagem para o segundo colocado, Animal Russo. Presta atenção, Baldan. É muita velocidade, meu motorista querido. Obrigado, Piatur. Piatur pelo Brasil, junto conosco. Deu de ventar agora aqui no Ribeirão Preto. Até o Zorubu não consegue dar o planeado. Temos então Glenhead, temos Animal Estreio, temos Animal Russo. Na primeira posição, buscou, atacou e conseguiu a ultrapassagem. De ponta a ponta agora, com vários suques de vantagem para o segundo colocado. A vantagem aí, ó, Glenhead. E largou muito bem, né, Franquinho? Largou muito forte, largou muito forte. Vamos ver o que vai acontecer nesse final de carreira. É uma pista comprida, é difícil. O Animal de número 1, perdão, o Animal de número 2 está na segunda posição. O Animal Russo tenta, de todas as formas, diminuir a desvantagem para o primeiro colocado. Mas o jockey Diego Martins, junto com o Animal Glenhead, vem em uma boa velocidade. E agora vem, nos últimos metros, senhoras e senhores, vamos vivenciar os últimos metros dos 1.609 a serem percorridos. Partiu na baliza 1, Animal Estreio. Na baliza 2, Animal Russo. Na baliza 3, Glenhead. Para ser o grande campeão, de ponta a ponta, vem conduzindo. Já sendo ultrapassado neste momento. Animal Estreio ao segundo colocado. Já posso dizer, meu amigo Franquinho Dátola. Não perde mais. Não perde. Não perde mais, Glenhead. Em segundo colocado. Em segundo colocado. Estreio ao terceiro.